Hoje eu tenho uma missão de levar essa criança aqui, ó, pra fazer o exercício e a minha criança também. Hoje a grama vai ser substituída por esse percurso aqui. Meus fiéis escudeiros, Isabelê, Bardô e a Nina que tá ali também. Com esse sol maravilhoso, que já já vai se pôr e a gente vai seguindo. Bora, criança! Bora! Vamos aumentar o ritmo aqui. Aí a gente faz pras duas partes, pra dela e pra minha, um bom exercício. Né, minha filha? Olha que linda! É isso aí, vamos lá! Olha que sol, lá atrás mais lindo. E o perfume que tá nesse canto aqui, vocês não têm ideia. Flores do Cerrado, maravilhosas. E o perfume é assim, do outro mundo. Então eu tô aqui aproveitando. Vem aqui, colação, colação de natureza. A gente tá cegando, mas tá cansada. A gente tá cegando. Ai, ai.